O que eu sempre quis, é te conseguir voltar O que me faz feliz, é por te pensar O que eu sempre quis, é te conseguir voltar Ele que faz me sentir o meu valor O que eu sempre quis, é te conseguir voltar Eu sempre quis, é te conseguir voltar Essa é a minha para É te conseguir voltar Eu sempre quis pensar Sem que tudo tem o seu final, mas o teu amor, sem que tudo é tudo a vida. Só o teu amor, sem que tudo tem o seu final, mas o teu amor, sem que tudo é tudo a vida. Só o teu amor, sem que tudo tem o seu final, mas o teu amor, sem que tudo é tudo a vida. Só o teu amor, sem que tudo tem o seu final, mas o teu amor, sem que tudo é tudo a vida. Só o teu amor, sem que tudo tem o seu final, mas o teu amor, sem que tudo é tudo a vida. Só o teu amor, sem que tudo tem o seu final, mas o teu amor, sem que tudo é tudo a vida. Que que é essa?